SEGA 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 Señor, listos para empezar. ¿Qué tiempo crees que tiene? ¿10.000? ¿100.000 años? ¿Señor Whelan? Sí. Empezad el proceso de apertura. Composición ¿Verdad? Todes ¿실 Quieren A CIDADE NOVA 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 O que é isso? 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 Ou quando? O que é isso? Por ali! Aguanta, vou para lá. Te he visto. Aí está o cabrão. Aí está esse cabrão. Vou para o banco. Eu vou para o banco. Vou para o banco. Não! E aí Eu vou para o banco. Tchau, tchau. 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 Por aqui, por aqui. De acordo, já vou. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Por aqui, por aqui. Por aqui, por aqui, por aqui. Por aqui, por aqui. Por aqui, por aqui. Por aqui, por aqui. Por aqui. Por aqui, por aqui. 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 Por A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL